Tudo bom, pessoal? De volta aqui no meu canal no YouTube, nesta segunda-feira à noite, eu queria conversar com vocês sobre o Dia Santista, né? Sobre como é que está a situação no Santos, jogador que vem, jogador que vai, se o Santos vai contratar, entrevista do Galo e por aí vai, tá bom? Mas antes eu queria pedir a vocês, como eu sempre faço, se inscreverem no canal. Se inscrevam, dê um like e ative o sininho pra vocês ficarem sabendo quando é que eu solto um novo vídeo e que é meu mesmo, que se vocês se inscreverem, se não saber não, pera um pouquinho, tocou o sininho, é vídeo do Sormani, tá? Beleza. Gente, é o seguinte, até agora nada, até agora nada. Hoje é dia 28, 29, perdão, de julho, 29 de julho, já se passaram 19 dias com a janela aberta e até agora o Santos não contratou ninguém, só vender o Joaquim, só vender o Joaquim. Mas contratar que é bom, nada. Informação que eu obtive há pouco é que amanhã, terça-feira, o Santos deve anunciar oficialmente a contratação do Bilharci, tá? Parece que tá tudo resolvido lá o perrengue entre Bilharci, Onsecalda, Santos. Agora, as condições eu não consegui descobrir. Quem me passou a informação falou que, olha, mais do que isso não dá pra falar. Com os dias, com o passar dos dias, a gente vai ficar sabendo. O Bilharci, se vocês não se esqueceram, chegaria ao Santos de graça, sem custo algum, porque o contrato dele tinha terminado com o Onsecalda. Acontece que, lá nas entrelinhas, o empresário do jogador e o jogador não perceberam que o Onsecalda tinha o direito de estender esse vínculo por mais uma temporada. E a hora que o pessoal do Onsecalda viu que o Santos estava crescendo o olho pra cima do Bilharci, eles, pumba, exerceram a cláusula. Estenderam o contrato com mais um ano. Acontece que o Bilharci já fez até exame no Santos. Exame médio. Já está treinando. Nas redes sociais ele já se despediu dos companheiros. Agradeceu a instituição e a torcida. E agora? Pelo que eu fiquei sabendo também, mas não através dessa pessoa, de uma outra pessoa, é que o Santos vai pagar uma grana pra um Onsecalda. Pra ter o jogador. Que beleza, hein? O jogador com um histórico danado de disciplina. O jogador que é apenas mediano, pela memória que eu tenho dele, tá? Mediano. E que vindo sem custo algum, valeria um contrato de dois anos. Valeria. Agora, pagar pelo Bilharci, sinceramente, pra um time que não tem dinheiro, eu acho um mau negócio. Eu acho um mau negócio. Aliás, como eu falei pra vocês, 19 dias se passarem, o Santos não contratou ninguém até agora. Vocês querem saber de uma coisa? Eu acho uma boa. Eu acho uma boa. Porque pra agradar o técnico Fábio Carilli, o Santos vai acabar contratando de 3 a 4 jogadores. Porque precisa encorpar o elenco. Eu não tenho o poder de prever o futuro. Mas eu acho que com esse elenco que o Santos tem, dá pra subir numa boa. Dá pra subir numa boa. Vai gastar dinheiro pra quê? Vai gastar dinheiro com o jogador mediano. Porque nesse momento, nessa janela, conforme o próprio Galo disse, é a janela ruim pros times sul-americanos. Porque os times europeus estão contratando. O que sobra é a baba da baba da baba. E pra quem não tem dinheiro, dá baba da baba. Entendeu? É diferente, por exemplo, o Palmeiras e o Flamengo, né? Que são times que têm dinheiro. Corinthians, por exemplo, tá anunciando aí que vai contratar um monte de jogador aí com dinheiro que tá vindo aí do contrato, do novo patrocinador, da casa de apostas, contrato disso e daquilo, etc e tal. Tá anunciando aí, mas... Contratou uns jogadores aí. Mas o Santos não tem de onde ganhar dinheiro. Não tem. Então, quer dizer, nessa janela, Flamengo e Palmeiras contratam alguns jogadores. O Corinthians tá meio aí que desesperado. E o que sobra o Santos, que não tem dinheiro? A baba da baba da baba. Da baba da baba da baba. Entendeu? Então, sinceramente, eu acho que o Santos tem condições plenas de subir pra Série A com esse time, com esse elenco. Não com esse time. Com o elenco que ele tem. Com o elenco que ele tem. Tomara que não seja contratado ninguém. Porque se contratar, vai ser sair. O Endel Silva, atacante do Porto. Conversei com uma pessoa. Conversei com uma pessoa. Com quem eu tenho relacionamento e que... E que conhece jogadores, etc e tal. Aí ele me disse o seguinte. Olha, não é bom e nem é pereba. Sobre o Endel Lima. As pessoas me disseram isso. O Endel Silva, ele está no time B do Porto. B. Entendeu? Não é que ele está jogando o campeonato português, como, por exemplo, o Tiquinho Soares estava jogando e veio com o Botafogo. Não. Ele está no time B. Imagina jogar no time B do Porto. O cara não consegue ser titular do Porto, que disputa o campeonato abaixo da média, que é o campeonato português. O cara não consegue ser titular do Porto. Não consegue ser titular do Porto. E o Santos vai contratar o jogador. Porque viria sem custo. Mas vem? Mas para assinar o contrato só até o final do ano? Só até o final do ano? Se for até o final do ano, ótimo. Aí chegando no final do ano, você avalia o cara. Se for bom, vai ser contrato. Se não for, você manda embora. Mas vocês acham que um jogador que não é titular do Porto, e que joga no Porto B, e que está sendo dispensado pelo Porto B, serve para o Santos? Porque se ele fosse bom, o Porto segurava ele. O Porto segurava ele. Se o Porto está liberando o tal do Wendel Silva, vocês acham que ele é bom jogador? Eu não acho. Pode dar certo? Bom, tomara que dê. Mas vai pagar uma grana? Para o empresário. Luva para o jogador. E vai assinar o contrato e diz, no mínimo, dois anos. E depois, o que você faz com ele? Chega, não aprova, porque nessa janela, como eu falei para vocês, sobra para o Santos, um time que está na Série B, a baba da baba da baba da baba da baba. Entendeu? Então, isso vale para o Billy Arce, um jogador que tem um histórico de indisciplina grande. Li aí, outro dia na internet, que ele chegou a ficar 20 dias preso. Aí, li que também, que o Santos aposta muito que o Carilli, que sujeita o paizão dele, vai controlar o jogador. Tá, ok, mas o Carilli não é eterno. Ele pode ser dispensado. Ele pode sair do Santos a qualquer momento. A gente não sabe. E aí, o que você vai fazer? Com o Billy Arce, com o Endel Silva. O Renan, Renan, um goleiro de 35 anos, que nunca foi, além de um goleiro mediano, também treina no Santos. E deve assinar o contrato e ser anunciado. A contratação do Renan é um atestado de incompetência dos treinadores de goleiro do Santos. Encabeçado aí pelo Oscar Rodrigues, acho que é isso. Passando pelo Arzu. O Santos não tem condições de revelar, de botar para jogar um goleiro reserva. O que o Diógenes faz lá? O que o Diógenes faz lá? Por que não há chance para esse menino, para esse Gustavo Jundi? Isso eu sei. Porque o cara, ele não gosta de trabalhar com a base. Mas como eu contei para vocês aqui, o João Paulo e o Diógenes surgiram assim. Surgiram assim. Não tinha quem colocar para jogar. Foi lá e colocaram, deu certo. E hoje o Diógenes, para mim, está pelo menos entre os três principais goleiros da Série A do Campeonato Brasileiro. Foi vendido por 1 milhão e 600 mil dólares para o Botafogo. Sabe quanto que dá isso? Menos de 10 milhões de reais. Entendeu? Quer dizer, precisa acreditar. Precisa acreditar. Então, para mim, é uma derrota. É um atestado de incompetência dos treinadores de goleiro do Santos contratar o Renan. Entendeu? Nessa mesma entrevista que o Galo deu hoje, segunda-feira, ele falou que o Santos não está negociando com o Vargas do zagueiro costarriqueno. ótimo. 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 O problema vai ser se o Jair ou o Gil se lesionarem. aí vai ter que levar o resto da temporada com o Alex e Basso. Alex, porque o Caribe não confia no Samuel, zagueiro da base. Eu acho que o zagueiro precisa ser contratado. Precisa. Precisa ser contratado. Porque com a saída do Joaquim, vai ter problema. Porque o Jair era o desafogo do Gil e do Joaquim. O Joaquim foi embora, o Jair subiu. E agora? E para eles? Alex? Não. Basso? Também não. Também não. Então, eu acho que o Santos é um zagueiro que precisa contratar. De resto, sem travante, dá para levar com o Fulc e com o William Bigode até o final do campeonato. Olha, gente, a Série B é uma moleza. O nível é fraquíssimo. O time minimamente estruturado como o Santos sobe. Isso vai subir como campeão, ao que tudo indica. Então, eu acho que o Santos tem que ser parcimonioso nesse momento. não pode fazer no desespero contratações que lá na frente vão custar dinheiro para o Santos. Tá bom? Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Nos vemos. tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.